Fala BigGeeks, tudo bom com vocês? Galera, hoje estou trazendo a análise completa do Galaxy A70, esse smartphone com uma tela enorme de 6,7 polegadas, que traz um chipset bastante poderoso, o Snapdragon 675, 6 GB de RAM, 128 GB de armazenamento, uma bateria enorme de 4.500 mAh e com carregamento super turbo de 25 watts, um aparelho bem bacana que foi lançado por 2.500 reais, mas que hoje você já consegue encontrá-lo próximo dos 2.000 reais. Nesse vídeo eu vou falar sobre as câmeras, sobre o desempenho, sobre a duração de bateria, mas antes, não esquece o like aqui embaixo e se você ainda não é inscrito, se inscreva e torna-se bem geek, você também. E eu quero começar falando dessa telona de 6,7 polegadas, uma tela maior do que de outros aparelhos como o Galaxy S10 Plus, como o Galaxy Note 9, essa tela utiliza um display super AMOLED com resolução Full HD Plus, 2.400 por 1.080 pixels e uma proporção um pouquinho diferente do que a gente está acostumado, de 20 por 9. É uma tela bastante esticada, não chega a ser tão esticada quanto a tela do Motorola One Vision, que tem a proporção de 21 por 9, mas ainda assim a gente percebe que é uma tela muito comprida e nem tão larga assim quando comparada com outros smartphones. E o bacana é que temos aqui praticamente só tela, né? Temos o recorte aqui na parte superior que abriga a câmera frontal de 32 megapixels e com abertura de 2.0, temos um pouquinho mais de bordas na parte inferior, mas percebam que ela é menor do que a média de outros aparelhos. Enfim, um display grande e realmente com uma qualidade que chama muita atenção. O Super AMOLED manda muito bem nas cores vivas, nos ângulos de visão também. Apesar de trazer uma tela muito grande e uma bateria de 4.500 mAh, uma bateria também bastante grande, esse aparelho pesa apenas 183 gramas e tem 7,9 milímetros de espessura. Aqui, mostrando a tampa traseira, que tem um visual bem legal, tem aqui um detalhe onde mostra uma linha de cores aqui, ela é colorida, sempre que bate a luz aqui na tampa traseira. Então, toda vez que tem o reflexo da luz, a gente percebe alguns efeitos coloridos bem interessantes. Achei realmente muito bonito. Apesar de eu não gostar muito de aparelhos com a tampa traseira preta, né? Eu curti muito aqui o visual do Galaxy A70, mas na versão 1, na cor branca, ele também tem esses efeitos aqui coloridos quando bate a luz na tampa traseira. E é um aparelho com acabamento muito bonito, tem um visual bastante moderno, né? Tanto pela tampa traseira aqui, quanto pela área frontal, que mostra somente tela. O único ponto negativo é que, apesar do Galaxy A70 ser muito bonito, ele tem um acabamento bastante simples. Essa tampa traseira e as suas bordas, elas são feitas em plástico. Até parece um vidro a primeiro momento, mas depois de checar, a gente confirma que realmente temos aqui traseira e bordas feitas em plástico. E outro ponto negativo é que ele acumula marcas de dedos com muita facilidade, principalmente aqui nessa versão na cor preta, olha. Fiz aqui alguns toques, a gente já percebe como fica marcada facilmente essa tampa e ela é extremamente frágil. Se você colocar ele na mesa ou derrubar ele no chão, em alguma superfície que tiver poeira, pode ter certeza que essa tampa traseira vai ficar arranhada. Por isso até eu recomendo que vocês comprem uma capinha aí para o Galaxy A70, porque realmente achei bastante frágil essa tampa para arranhões. Para quedas ela é mais resistente, mas infelizmente ela arranha com muita facilidade. Aqui mostrando a parte inferior, onde podemos ver a saída de som externo, o microfone usado para as ligações, a saída USB tipo C e também uma entrada para fone de ouvido, algo cada vez mais raro. Na parte superior temos um segundo microfone. Aqui numa das laterais estão os botões de volume e também o botão liga-desliga, enquanto que na outra temos a bandeja. E o bacana aqui é que temos uma bandeja tripla. Ela suporta simultaneamente dois chips mais um cartão de memória. O Galaxy A70 já traz reconhecimento facial, que tem uma velocidade muito boa inclusive. Olha só, basta ligar aqui a tela e ele já faz o desbloqueio. E ele também traz os sensores digitais na tela, que tem um comportamento impreciso. Tem horas que ele é rápido para desbloquear, tem horas que ele não reconhece o dedo. Olha só, agora ele fez o reconhecimento mais ou menos rápido, mas às vezes você tem que tocar mais de uma vez. Olha só, aqui eu já não consegui desbloquear. E infelizmente ele tem seu comportamento um pouco estranho. Tem momentos que ele desbloqueia rapidamente, como agora por exemplo, olha. Aqui ele fez desbloqueio, mas tem momentos que ele simplesmente para de funcionar. E assim, mesmo quando faz desbloqueio, vocês percebem que existe um certo atraso para ele fazer a leitura e também desbloqueio. Eu gostaria que ele fosse mais rápido e também mais preciso. Ele já recebeu algumas atualizações que melhoraram um pouquinho a velocidade, mas na minha opinião ainda está deixando um pouquinho a desejar. E esse aparelho já conta com o Android 9 Pie. A interface está muito bonita, está bastante rápida. Aqui mostrando a barra de notificações com atalhos para funções. Indo aqui no menu de configurações também. É um aparelho que tem uma resposta muito boa. A interface está muito bonita. E ela tem vários recursos, né? Temos aqui o modo de uso com uma mão só, quando você desliza da borda aqui para o centro. Tem o suporte aos aplicativos em janela. Então sempre que você acessa a multitarefa, você pode clicar aqui no ícone e selecionar a opção de janela suspensa. Ele vai transformar o app aqui no formato janela. E aí você pode usar por cima de outros apps, por cima da tela inicial. E você pode também ter vários aplicativos aqui abertos no modo janela. Vou fazer o mesmo aqui com o aplicativo de galeria. Está aqui, ó. Então temos dois aplicativos abertos simultaneamente no formato janela. E você pode aumentar ou diminuir o tamanho da janela. Pode minimizar também para você poder usar depois. A interface, ela tem muitos recursos. E você também conta com o modo tela dividida. Ele também é acessado aqui através desse atalho. Aqui eles estão no modo tela dividida. Você pode ajustar a proporção para ficar um app ocupando mais área da tela inicial, aqui da tela dividida. E você pode usar tanto na vertical quanto na horizontal também. E ele também traz suporte aos dual apps. Você pode ter, por exemplo, dois Facebooks e dois WhatsApps, dois Telegrams, dois Instagrams instalados no mesmo aparelho. Cada um utilizando uma conta individualmente. Aqui mostrando a multitarefa. E ela usa esse formato de card. Está muito bonita. É bastante suave. A resposta sempre é muito boa. Ele é bastante rápido. Temos aqui também o Always On, que exibe data, horas e notificações, mesmo com a tela desligada. Você pode personalizar essa interface. Ajustar de acordo com o seu gosto. Dá para você usar alguns temas. Colocar uma foto de fundo para poder usar. Vocês viram que realmente o desbloqueio na tela fica deixando um pouquinho a desejar. E ele também traz o modo escuro. Aqui está a interface normal, com fundo claro. Mas você pode ativar aqui o modo noturno e ela vai ficar com fundo preto. Isso serve não só aqui para a barra de notificações e para o menu de configurações. Como você também pode usar esse modo escuro para aplicativos. Olha aqui, o aplicativo de internet aqui da Samsung. Ele fica no modo escuro. O app de galeria também fica no modo escuro. Tem vários aplicativos, principalmente os nativos, que também assumem esse modo escuro. E você pode facilmente desabilitar aqui na barra de notificações. Basta clicar no ícone e ele volta para o modo padrão. Quanto à performance, o Galaxy A70 traz um chipset da Qualcomm, o Snapdragon 675. Que tem uma performance muito boa. Esse chipset traz oito núcleos da série Cryo 460. Dois deles da série Gold rodando a 2 GHz. E mais seis da série Silver rodando a 1,7 GHz. A GPU é a Dreno 612 e algo que eu gostei bastante aqui no Galaxy A70 é que ele traz 6 GB de memória RAM e 128 GB de armazenamento. A performance em games é muito boa. Esse aparelho consegue rodar a maioria dos games com nível de detalhes no médio e até mesmo no máximo. Só games mais pesados que terão realmente dificuldades de serem rodados aí no máximo. Você vai ter que reduzir os detalhes para o médio. Mas a maioria dos games rodou muito bem, mesmo com detalhes no máximo, aqui no Galaxy A70. E por trazer uma tela de 6,7 polegadas, esse smartphone traz uma imersão muito boa. Ele é muito bom, não só para jogos, como para consumo de mídia, né? Para assistir filmes, para poder navegar na internet. A bateria de 4.500 mAh também se saiu muito bem, mesmo com uma telona de 6,7 polegadas. Ela conseguiu aguentar um dia e meio longe da tomada. E algo que eu gostei bastante é que o Galaxy A70 também traz um carregador fast charge de 25 watts, mais potente aí do que o da família Galaxy S10, por exemplo. Quantas câmeras temos aqui no Galaxy A70? Três sensores traseiros. O principal tem 32 megapixels e abertura de 1.7. O secundário tem 8 megapixels. E o terciário tem 5 megapixels. Os dois com abertura de 2.2. O caso do segundo sensor é uma lente ultra-wide e o terceiro sensor é um detector de profundidade para criar os efeitos aí do modo retrato, o foco dinâmico, como a Samsung costuma chamar. A câmera frontal tem 32 megapixels também, porém abertura de 2.0, uma abertura um pouquinho menor. A câmera traseira principal consegue filmar em Full HD a 30 e 60 quadros e também em 4K a 30 quadros por segundo. A lente ultra-wide, essa infelizmente só filma no máximo em Full HD a 30 quadros por segundo. E como é que são as fotos e vídeos aqui feitos com o Galaxy A70? O resultado é superior quando comparado com os outros aparelhos que eu já testei da linha Galaxy A, como o A50, o A30, o que é natural, né? Já que esse aparelho custa bem mais também. Porém, eu esperava um pouquinho mais para o smartphone que foi lançado aí por 2.500 reais. Em alta luz, em ambientes abertos, a gente consegue ter um bom resultado tanto para fotos quanto para vídeos, com a lente principal e com a lente grande-angular. O problema é quando você tira fotos e faz vídeos em ambientes com pouca luz. Nesse caso, eu esperava mais detalhes, um resultado melhor. Eu estou mostrando aí vários exemplos para que vocês possam conferir e vocês devem perceber que ficou faltando um pouquinho mais de detalhes aí em ambientes com baixa luz. Durante as filmagens, não é possível alternar entre a lente principal e a ultra-wide. E se você estiver filmando em 4K ou em Full HD a 60 quadros por segundo, você também não vai conseguir selecionar a lente ultra-wide. Você tem que mudar nas configurações para Full HD ou HD a 30 quadros por segundo para somente aí conseguir selecionar a lente ultra-wide. A lente frontal consegue filmar em até Full HD a 30 quadros por segundo. É uma câmera boa, ela me agradou. O interessante é que ela tem esse ícone que permite dois níveis de aproximação. Você pode deixar a lente mais afastada ou mais próxima do objeto. Ela, na verdade, tem apenas uma lente, então ela faz uma espécie de crop, ela faz um recorte da imagem para deixar mais próximo. Tanto que as fotos, nesse modo aproximado, elas têm 8 megapixels, enquanto que no modo mais afastado ela tem 12 megapixels. E tanto a câmera traseira quanto a frontal conseguem criar o foco dinâmico, né? Que desfoca o plano de fundo da imagem. Bom, galera, e o Galaxy A70 foi lançado por R$ 2.500. No momento que eu estou gravando esse vídeo, já é possível encontrá-lo à vista por mais ou menos R$ 2.000. E apesar dele trazer alguns problemas, né? Como acabamento em plástico, por trazer uma câmera que também não se destaca tanto, mesmo sendo melhor do que a do Galaxy A50, por exemplo. Apesar desses problemas, é um smartphone muito bom, com uma tela muito grande de 6,7 polegadas, uma bateria que manda muito bem, conseguindo um dia e meio longe da tomada sem precisar recarregar. O carregador de 25 watts é muito rápido, ele carregou mais ou menos 40% da bateria em 30 minutos. Está com Android 9 Pie, tem o Always On. E o legal do Galaxy A70 é que ele está bem mais bonito, com uma aparência mais moderna do que o Galaxy A9, que é um dos seus concorrentes, né? E que não faz muito tempo que foi lançado pela Samsung. Vejam como o Galaxy A9 tem muito mais bordas do que o Galaxy A70. E o A70 também traz aí um desempenho melhor, apesar do A9 ser um smartphone potente, né? Ele traz aí o Snapdragon 660, 6 GB de RAM e 128 GB de armazenamento. E também melhor, obviamente, do que o Galaxy A7, né? Que, de certa forma, seria até o antecessor, né? Já que esse é o A7 e esse aqui é o A70. E se vocês quiserem ver um comparativo do Galaxy A70 com o Galaxy A9 ou com o Galaxy A7, deixe aí nos comentários, que eu prometo que se tiver muitos comentários, eu trago aí para vocês também o comparativo entre esses dois aparelhos. Enfim, galera, como vocês viram, apesar de ter alguns probleminhas, o Galaxy A70, no geral, é um smartphone muito bom. Então é isso, galera. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Não esquece o like aqui embaixo. E se você não é inscrito, se inscreva e torna o Subgeek você também. Grande abraço e até o próximo vídeo.